A alimentação, porém, na não proibição de usar esse cigarro eletrônico, nós estamos vivendo um drama no nosso país. Estão entrando vários tipos de cigarros eletrônicos aqui, sem controle nenhum, e nós não sabemos o que há dentro desses dispositivos. Ou seja, o que os brasileiros estão utilizando, e já são 2 milhões e 200 mil brasileiros consumindo esse produto. Então, nós queremos saber o que há dentro deles. E dentro das pesquisas que nós já fizemos, foi constatado que, nos países onde há regulamentação, é possível ter cigarros eletrônicos, inclusive sem nicotina. Então, o Brasil está muito aquém e muito atrás dos países desenvolvidos, e no total são 80 países que já regulamentaram. Existe uma necessidade de entendermos este fenômeno, porque além desses 2 milhões e 200 mil brasileiros que já utilizam diariamente, a estimativa é de que 6 milhões de brasileiros já tenham tido contato. Então, isso pode acabar desaguando no nosso sistema único de saúde, além do fato de permitir que esses produtos entrem de forma ilegal, alimentando o crime organizado e também não podemos esquecer da invasão de divisas. Então, nesse sentido, nós queremos entender o que está acontecendo por isso. Também foi chamada, inclusive, a Receita Federal, para nos trazer essa estimativa de perda de receita. Então, hoje, dentro da nossa concepção, é importante discutirmos e encararmos essa situação de frente, porque não encarar a nossa omissão é permitir que a criminalidade tome conta. E milícias. A gente sabe, quem fuma cigarro eletrônico, muitos deles têm que adquirir, a gente sabe, em lugares que são de consumo de substâncias ilegais. Então, é necessário encarar. Não podemos ter uma discussão apaixonada, ideológica, eu não gosto, eu sou contra, eu não quero. Espera aí. O problema existe e esse problema precisa ser enfrentado pelo poder público. Nós somos o poder público. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Eu me impressionei com o número de pedidos para que fossem ouvidos certos oradores. Então, nós iremos mesclar aqueles que são contra, aqueles que são a favor. E nós chamamos também a Anvisa. Está nas mãos da Anvisa. É lógico que a Anvisa, foi o que eles me disseram, eles precisam de mais subsídio. E por isso essa audiência pública, é para trazer informação, para ajudar a Anvisa a formar o seu convencimento. Então, nós estamos com mais de 30 pessoas na fila como oradores. Não conseguiremos ter hoje, ouvir todos eles hoje. Mas o que mais me impressionou foi que a ideia inicial era ter cerca de 10 oradores, 5 contra, 5 a favor, mas o número foi tão grande que a audiência pública vai se estender ao longo do dia e nós devemos marcar outra reunião também. Os jovens chamam de vape, inventaram até um nome sofisticado para o cigarro eletrônico. Eles são os maiores consumidores? Aparentemente, sim. E, na verdade, existem diferenças entre esses dispositivos. Alguns são de tabaco queimado e outros são os vapes, mas não é um nome sofisticado. Na verdade, é porque ele é um vaporizador. Então, não é da queima do tabaco. Então, esses dispositivos são diferentes e nós, a sociedade, precisamos entender o que é isso. Então, eu estou debruçada sobre o assunto porque estou muito preocupada. Inclusive, há notícias de que naqueles dispositivos recarregáveis, os jovens, as pessoas estão comprando substâncias, inserindo ali substâncias e inalando, a exemplo de óleo de soja. E já que eu saiba, não tenho certeza ainda, mas eu tive acesso a uma notícia que fala que tinha no pulmão desse consumidor o óleo. Então, isso é muito sério. Porém, com as informações que nós obtivemos dos outros países que já regulamentaram e analisamos as suas minutas, nós vimos que isso não é permitido nos outros países. Ou seja, o Brasil é o quê? Aqui, todo mundo faz o que quer? Vende o que quer? Porque você não pode coibir o consumo, porque não é proibido, mas você proíbe o comércio. Então, nós estamos vivendo um limbo sobre essa questão e é da nossa responsabilidade encarar e solucionar. de uma forma coerente e calcada, acima de tudo, em estudos científicos e também em prol da nossa população. Muito obrigado, senador. Bom dia. Bom dia. Obrigado, senador. Bom dia.